Exato, e que intensidade, cara. Fazia tempo que eu não vi um time assim com ele. Olá, olá pessoal, Clube dos 13 na área. Dessa vez trazendo mais um grande entrevistado, pessoal. Sempre trazendo resenhas sensacionais aqui no YouTube, lá no Instagram e também no TikTok. Antes de mostrar essa entrevista espetacular, esse trecho sensacional, pessoal, peço que se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho, deixem seu like no vídeo, sigam também no Instagram e no TikTok, é só colocar lá Clube dos 13. E seguir, pessoal, tem sempre resenhas muito boas, tanto aqui no YouTube, quanto lá no Instagram, também no TikTok, resenhas espetaculares a respeito de futebol, que é o que todo mundo gosta. Mas vamos deixar de enrolação, pessoal, e já mandar ver no vídeo. Se liga aí no que esse grande entrevistado falou. Bom, e o time do Botafogo encaixou, né, cara? Tu acha que é o futebol mais moderno praticado no Brasil, assim? No momento? É. Ah, no momento, pra mim, são os três, né, cara? Botafogo, Botafogo, Palmeiras e Flamengo. Acho que são esses três também. Flamengo voltando agora com o Felipe. É. É. Propor, né? Esses dois jogos do Felipe aí, ele conseguiu... Eu até achei muito semelhante algumas movimentações com o Botafogo do Torquio Jorge. Essa coisa de botar muita gente na área, chegar com muita força, né, marcação alta. Muita intensidade, cara. É. Isso é maneiro, você ver times assim, não futebol brasileiro, né, hoje? Só o primeiro tempo, Flamengo e Corinthians, cara, o primeiro tempo era pra o Flamengo ter feito uns cinco, seis, cara. Como foi o Botafogo, o Botafogo, o São Paulo, durante o tempo também. Exato, e que intensidade, cara. Fazia tempo que eu não vi um time assim com essa intensidade. O Flamengo do Felipe Luiz. Sim. Felipe Luiz. Caraca, mano, porque é... Inclusive, um cara inteligente e gente finíssima também. Enfrentou ele lá, lembra disso? A gente... Não. A gente se conheceu nas categorias de base, né? Sim. Porque a gente é pro Mediterrâneo, ele é três anos mais velho, mas aí era sub-15 e sub-18, aí ele sempre tava todo. Sempre esse cara... O papo... É. O entendimento de futebol, né? Inteligente, né? Um cara sábio. Pô, sensacional, cara. Agora, o... É, pessoal, então tá aí, né, essas palavras. A respeito desse assunto, e é sempre muito bom ver pessoas, sejam jogadores, sejam técnicos, ex-técnicos, ex-jogadores, pessoas que tem a ver com o mundo do futebol, comentando a respeito, tem diversos assuntos, muito deles importantes, sobre o mundo da bola. A gente sempre tá aprendendo, a gente vê a visão de quem esteve lá nas quatro linhas, de quem comandou, de quem jogou, de várias pessoas, ex-presidentes, presidentes, diretores. É sempre muito bom saber dos bastidores, do que acontece no futebol, no nosso clube, em outros aspectos que envolvem o futebol brasileiro e o futebol em geral. A gente sempre tá aprendendo, e é sempre muito bom saber o que acontece lá dentro do vestiário, nas quatro linhas, em todo esse entorno, em todo esse bastidor do futebol. E aqui no canal, sempre estou buscando trazer isso, tanto aqui no YouTube, lá no Instagram, TikTok, diversas plataformas, e o Clube dos Treze está buscando passar para você, torcedor, o que se passa nas quatro linhas, o que se passa nos bastidores do futebol. E vocês, pessoal, gostaram? Deixe a sua opinião aqui sobre esse assunto nos comentários, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, tirar o seu like no vídeo, seguir a gente no TikTok, no Instagram, para não perder nenhuma resenha como essa, pessoal. Deixem aqui nos comentários suas opiniões a respeito do vídeo e dos assuntos aqui abordados. Até o próximo vídeo, galera!